Música Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato, galera Bom, no último vídeo vocês viram, a gente fez a nossa casa, tá ali ó, bonitinha, aprovada pelo manuseio ProBuilder, certo? Então, hoje a gente não vai decorar ela galera, e aqui o que a gente vai fazer? A gente vai vir, vai ficar trabalhando aqui, só que eu não vou fazer nada aqui dentro não Eu vou fazer ali ó, a gente vai cavar aqui mais ou menos, acho que aqui tá bom, a gente vai cavar aqui uma base secreta embaixo da terra E essa base secreta é que a gente vai usar pra fazer nossas coisas, e aqui a gente vai cavar, vamos cavar aqui fora aqui, tudo que a gente precisa pra fazer nossa base Pronto galera, já cavou o que aqui? Aqui vai ser a nossa base secreta, a gente vai cavar, vai fazer ela no chão, tá ligado? Deixa eu iluminar aqui pra vocês verem melhor, fazer ela embaixo de tudo Música E pronto galera, salinha aberta Ah, mas uma salinha dessa daí dá pra tudo? Não, aí aqui é o seguinte, a gente vai cavando pros lados né, aumentando pros lados E agora a gente vai trabalhar na nossa nova farm de MC, tá ligado? A gente vai fazer uma farm sinistra de MC A primeira coisa que a gente vai fazer galera, é pegar um bucket E colar ali do lado do nosso querido amigo Deletinho Aí ó, pegamos um baldezinho, beleza, maravilha, certo Coloca o negócio no meio, rodeia ele, tá ligado? Pronto E aqui a gente vai fazer stick e essa fence E aqui a gente tem a nossa mesinha do engineer, que eu acho que ela cabe ali ó Pronto Com essa mesinha do engineer, que a gente vai levar depois lá pra fora Que aqui a gente vai tirar essas coisas, vai levar tudo lá pra baixo Então com essa mesinha aqui a gente já consegue fazer as coisas do garden clocher Que é o item que a gente quer Corante, gunpowder, copper e paper Uma de alumínio Olha Do nada você saiu aqui? What the fuck? Ok Pronto, agora sim Agora a gente consegue fazer a nossa blueprint de componentes Que é o que a gente quer Do martelinho né, martelinho danado aqui ó Deixa eu fazer uma craft table do Tinkers Que é do Tinkers Não some cara Melhor E aí cara Oi, tudo bom? Ai, você já tá com aquele buloba de Aquela Casaquinha de natal Aí sim hein Ué mano, eu uso isso aqui faz dois anos Você não tá ligado meu chapa Dois anos Ai caramba Ó, eu vou lá pegar pra você, já venho Fica aí, fica à vontade viu Beleza, beleza, valeu Ó, tá aqui ó Só um mesmo Aí se multiplica lá Muito obrigado Sim, sim Você acabou de salvar a minha vida Ah, sou o vizinho hein Qualquer coisa vai tomar um chá aqui É mano Você mora do lado Agora que eu fui ver Eu não sabia Salvar um waypoint aqui Obrigadão viu Falou Pronto galera Agora que a gente já tem tudo que a gente precisa Agora que a gente já tem a nossa engine blueprint A gente clica nela E é ela que vai fazer todas as coisas que a gente precisa ó Que nem a gente quer isso aqui ó Certo Então é um bloco Uma nickel plate O copper wire a gente faz assim Beleza E agora o nickel plate O nickel plate cara A gente vai ter que vir aqui Deixa ali ó Aí aqui a gente vai fazer um plate Vai colocar um plate aqui E vai E vai usar ele como molde Pra fazer o molde de plate Olha que maravilha E aí a gente vai colocar um nickel aqui Pra derreter E a gente vai usar esse cara aqui Pra fazer o molde de nickel Saindo aqui nosso nickel A gente vai fazer os platezinhos que a gente quer Vamos fazer só um Deixar o outro pro direitinho aí Como forma de pagamento Plate de nickel Beleza E pronto Colocamos o plate aqui Conseguimos o nosso Vacuotube Belezura Agora A gente vai conseguir fazer a nossa Garden Clochê Garden Clochê também pode ser aprendida né Dez Garden Clochê tá bom Além disso a gente vai fazer também Painel solar Cinquenta e seis acho que é muito São dez na verdade Que a gente vai fazer Agila Agila é o que mesmo? Galera vamos lá Aqui a gente tem nosso sink Certo Ó Água infinita em um bloco Agora a gente precisa Desse universal cable A gente vai precisar também galera Desse logical Pronto Acho que a gente tem tudo que a gente precisa Vamos lá montar a parada galera Esse cara vai ficar aqui Certo E a gente vai colocar Cinco de cada lado Certo Aqui a gente vai colocar Um pipe E aqui a gente vai colocar Depois por cima a gente tampa Esses caras tudo Tá ligado Ó A princípio vamos fazer o seguinte Vamos colocar um painel solar Em todos eles Aqui Mas antes disso a gente precisa fazer Esse cara aqui ó E pra isso é Redstone e ferro Ó Tô Tá enchendo a água Tá enchendo de água tudo Belezura Maravilha 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 Agora A gente vai colocar Pra tirar esses itens Com o Transporter Oito deles Acho que oito dá Pronto Tá aqui nosso sistema Certo Agora a gente vai pegar O transporter Deixar todos eles virados pra cá Carregado Tudo bonitinho Tudo fofinho Maravilhindo Ah Raul O que você vai fazer aí Raul Que você tá falando Que vai aumentar Sinistramente A produção de MC O que você vai pôr aí Aí que tá Garotinho Agora a gente vai pôr Uma semente dos deuses Do Dragon Ball Certo Agora vocês vai ver Qual seria a semente dos deuses Cara Preparem-se galera Que agora vocês vai ver O bagulho doido Mano A semente dos deuses Que na verdade não é dos deuses Porcaria nenhuma A semente de zumbi Certo A semente de zumbi A zumbi seeds Ela é feita com Inferior Essence Craft seed E esse zumbi chunk Esse zumbi chunk A gente precisa desse mob chunk Mob chunk é feito com A gente precisa de um Item específico Pra derrubar ele Pra conseguir esse cara aqui E esse item é feito Com o solium Pronto Temos aqui o soulstone Bota ele pra queimar E a gente vai ter O solium dust O solium dust É o que a gente precisa Misturar com essa prudentium Essa prudentium A gente faz com Cristal Vamos fazer aqui Essência, cristal E um dima Só queimar ela Só queimar ela Só queimar duas Solium dust Mystical É muito fácil Muito simples A gente já tá no nível Bom No nível Maroto Certo E tá que tá Beleza Galera Saiu aqui Nosso solium Ingot Aqui a gente vai fazer A espada Solium Dagger Certo E agora Com essa espadinha Abre aí Meu filho Com essa espadinha Aqui A gente vai aqui No cantinho Que eu sei que tem uns Uns malucos doidos Aqui Você Ops Você é esqueleto? Não, esqueleto não Esqueleto não Eu quero zumbi Zumbi Dropa Dropa o item Dropa o item Dropa o item Miserra Eita caraca Que que é isso aí Os bichos boladão Os bichos bolados Os bichos boladão Meu Deus Eu preciso do item Dropa aí Dropa aí Não, você não Opa Já dropou Já dropou Já dropou Já dropou Que eu vi Você derrubou Derrubou Meu filho Ô, 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 ô Você quer parar de graça? Pera essa espada aí Dropa essa espada aí Pra mim Dropa Maldito Dropa aí Saiu correndo Batindo todo mundo Saiu correndo Né, fresquinho Fica aí, otário Agora aqui, galera A gente vai deixar Esse cara copiado Certo A gente vai deixar Esse cara copiado também A gente vai precisar De um pouquinho mais De Rotten Flash Pra fazer A semente De Zombie A gente vai fazer O que? A gente vai Rodear esse cara aqui Agora rodeia ela Com a Infério Temos aqui, ó Zumbi Seed Vamos colocar ela aqui E vamos E é essa semente aqui Que a gente vai Pôr pra reproduzir Certo? É essa semente aqui Vamos descer lá E vamos deixar O pau cantando aqui E agora a gente vai ter Eu vou começar com 10 Mas depois eu vou Duplicar isso aqui Na verdade eu não vou Duplicar não Porque Essa aqui é a primeira Semente que a gente Precisa, tá ligado? Depois eu vou fazer Com outros itens, mano Eu vou variar Sempre a farm A gente fez a farm Primeira farm De... Nossa, graças a Deus Tá gravando Primeira farm a gente fez De maçã E agora a gente tá fazendo De cabeça de zumbi Aí, ó Começou aqui, ó Começou A cabeça de zumbi Aqui Aparecendo aqui, mano Esse cara aqui Ele usa Ele usa Grid Power? Será? Não sei Mechanical Crafter A gente vai tentar usar Essa máquina aqui, galera Vamos ver se com ela A gente consegue Se não conseguir Depois a gente tenta Com outra Vamos colocar a receitinha Que a gente quer aqui Pra fazer Cabeça de zumbi, mano A receita é essa daqui, ó Certo? Então Só precisa começar A entrar os itens Cabeça de zumbi Infinitamente pra gente Certo? E a cabeça de zumbi Se vocês pegarem Uma cabeça de zumbi Tem 14 mil EMC 14 mil EMC O... 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 O packzinho dela O negócio é acelerar, mano É Acelera o mesmo Acelera, acelera Acelera, Ayrton Acelera, Nossa Senhora Acelera Acelera tudo aí Vixe, Maria Agora vai bugar tudo, mano O servidor vai até cair Eu vou dar um... Dar uma volta por aí No servidor E daqui a uma hora Eu volto pra mostrar pra vocês O resultado aqui, tá? Mil milhão de anos depois E... Enfim, galera Passaram-se mais de uma hora Vamos ver o resultado daquela farm, cara Olha lá Olha... 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 Olha isso Olha isso Em uma hora só Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Quase sete Cabeça de... Mano... Mano... Eu vou ter que puxar esses itens pra um baú, velho Eu vou até fazer isso aí, gente E, ó... Aqui é o seguinte Eu vou pegar todas essas cabeças de zumbi E todas essas daqui também Então, vamos ver quanto que deu de MC? Vamos lá em cima ver quanto que deu de MC? Vamos tacar pra fazer Olha lá Agora vem as cabeças de zumbi Toma um pack Tá pega, tá pega, tá pega Uma hora de farm, galera Toma dois packs Meu Deus, cara Cacete Calma aí, mano Três packs, gente Puta vida, mano Isso em uma hora, galera Em uma, apenas uma hora Quatro packs Meu Deus, cara Meu amigo Isso porque eu nem fiquei na chunk, hein, cara Eu acho que ela até descarregou alguma hora lá, mano Haja visto que tem pouca gente no servidor Seis packs, velho Foi seis packs? Foi seis packs eu acho que eu coloquei, né, mano Ó, quase sete packs Ou quase seis packs E a gente fez Vinte e duas Vinte e três Vinte e duas, né? Red Matter, cara É quase a armadura completa, galera Em uma hora Meu Deus, velho É farm bolada demais Próximo episódio O poder da Red Matter Galera, vamos passar tudo que é nosso Pra Red Matter Meu Deus Então é isso, galera O episódio de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa farmzinha de EMC A gente vai fazer mais uma, tá? No final Mais pro final A gente vai fazer mais uma Só pra Tebuiar tudo A farm mais bolada de EMC possível Mas isso vai ser pra farmar As pérolas do infinito Beleza? Lá pro final da série Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live Todo dia Às sete e meia da noite E o salve é garantido Passa lá que é nóis Beleza? Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Tchau